O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Lima. O curso é sobre Direito Educacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Carlos Alberto Lima de Almeida e vamos conversar no Saber Direito desta semana sobre o tema Direito Educacional. Esse é um tema novo ainda na sua vida. Talvez você ainda não tenha escutado falar sobre o Direito Educacional. Até se pergunte, existe mesmo um Direito Educacional? Vamos tentar, ao longo das cinco aulas, trabalhar sobre diversos pontos sobre esse Direito e para alguns é um Direito em Construção e para outros é um Direito já sedimentado. Para início de conversa, vamos pensar na interface Direito e Educação. Na sua cabeça, como é que você pensa a educação desde os primórdios? Você já imaginou que nas sociedades primitivas o homem aprendia por repetição? Aprendia a pescar, aprendia a sua cultura, as tradições, mas ele tinha sempre que respeitar as normas estabelecidas, mesmo nas primórdios. Essa reflexão é importante para a gente começar a perceber que a educação, ainda que emprisca as eras, ela já era formatada de uma maneira em que, de geração a geração, o conhecimento era transmitido, também sempre se preocupando com a ordem vigente naquele grupamento social. Como que nós podemos pensar na educação nos dias de hoje? Será que podemos imaginar uma educação dissociada do Direito? Ou será que, quando nós pensamos na sala de aula, nas atividades escolares, nos conteúdos que são trabalhados, nós, de alguma maneira, podemos perceber que, para toda essa engrenagem tão importante na vida do ser humano funcionar, é preciso que haja um regramento? Pensando nisso, nós podemos começar a vislumbrar uma interface existente entre a educação e o Direito. Pois bem, e o dia a dia dos operadores do Direito? Nós estamos habituados aos tribunais, às salas de aula, aos alunos em formação nos cursos de Direito. Em todas essas questões do dia a dia que envolve o ensino jurídico, nós também temos um regramento, uma série de disposições legais que disciplinam o funcionamento da educação. em todas as suas etapas da educação básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, ao ensino superior. E mesmo quando você termina o seu curso de licenciatura ou de graduação, você pode dar sequência a esses estudos, pensando já na pós-graduação Lato Senso ou na pós-graduação estrito-senso, especificamente falando aqui, nos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Em qualquer desses contextos vamos ter regramentos específicos. Portanto, educação e Direito, como podemos perceber, fazem parte da nossa vida. Essa interface, ela nos leva a uma outra reflexão. Se nós admitirmos que a sociedade política é a nossa primeira referência de Estado, podemos também fazer uma reflexão quanto à sociedade política e esse tema tão importante, educação. Bem, a professora Bárbara Freitag destaca que é na sociedade política que se implantam as leis. Ela faz uma reflexão que é nesse local privilegiado, escola, em que, muitas vezes, os alunos começam a perceber as suas primeiras reflexões relacionadas ao futuro exercício da cidadania. Ora, se pensarmos na educação, no recorte constitucional, vamos ver o tema da educação também com a sua direção para a preparação do educando, para o exercício da cidadania e também para o mercado de trabalho. Vamos agora pensar um pouco mais. Vamos pensar sobre o conceito de Direito Educacional. Quando, afinal, surge o Direito Educacional aqui no Brasil? Peço que me acompanhe numa reflexão a esse respeito, que leva à década de 70. Na década de 70, o professor Renato Alberto Teodoro de Dio fez um curso de especialização sobre Direito Comparado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Naquela ocasião, ele apresentou ao doutor Antônio Chaves um trabalho sob o título O Direito Educacional no Brasil e nos Estados Unidos. Em termos efetivos de discussões relacionadas a esse tema, apesar desse primeiro trabalho ter sido apresentado no ano de 1970, só no ano de 1977, no primeiro seminário de Direito Educacional, realizado sob os auspícios da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em outubro de 77, nós tivemos uma referência mais precisa. Paulo Nader, na sua festejada obra, Introdução ao Estudo do Direito, ele faz uma reflexão muito interessante a respeito do surgimento do Direito Educacional. Acompanhe comigo o conceito. A educação é um dos fatores do Direito que pode dotar o corpo social de um status intelectual capaz de promover a superação de seus principais problemas. Tal a presença da educação no Direito Positivo, que já se fala na existência de um Direito Educacional, denominação esta, inclusive, de uma obra publicada em nosso país, por Renato Alberto Teodoro de Dio, em 1982, sob os auspícios da Universidade de Taubaté. A esta seguiram-se outras obras. Como vocês podem perceber, a referência à obra de Dio, ela é feita pela maior parte da doutrina quando se trata do tema Direito Educacional. O fato é que, ainda hoje, em 2013, muitas pessoas discutem a existência ou não desse novo Direito. Como todo direito em construção, nós vamos ter que pensar diversas questões relacionadas ao estudo específico, a autonomia, a sua conceituação, a interface do Direito Educacional com outros ramos do Direito. Todas essas são questões que vão ser objeto de estudo durante esse nosso primeiro encontro. Faço agora uma última reflexão. Será que você, na sua lembrança, tem na sua família, nas suas relações de amizade, alguma pessoa que já tenha tido algum problema nas relações travadas no ambiente escolar? Se a sua resposta foi positiva, pense de que maneira se resolvem essas questões que fazem parte do dia a dia das instituições de ensino. Em alguns momentos, se você tiver um olhar mais voltado para o Direito do Consumidor e olhar a educação como uma questão que se insere e se encerra como uma relação de consumo, você vai pensar assim, o Direito do Consumidor vai dar conta de resolver esse problema. Pois bem, mas se, por outro lado, você imaginar que a questão que está ali sendo debatida não é Direito do Consumidor, mas sim de um direito específico envolvendo criança e adolescente, você vai se perguntar, bem, então eu resolvo a questão olhando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. São questões que você poderia trabalhar para pensar na interface, mas vamos mais adiante. E se a questão envolver especificamente a entrega de documentos da escola de origem? E se a questão envolver o aproveitamento de estudos? Nessa hora, você vai precisar verificar que o Direito Educacional, ele traz uma normatização própria, uma normatização que vai ser realizada pelos Conselhos de Educação, que nós vamos estudar durante os nossos encontros sobre o Direito Educacional. Então, percebam que, na realidade, essa interface de um Direito em Construção desafia o tempo todo que nós, operadores do Direito, estudantes, tenhamos uma percepção muito clara de etapas de estudo a vencer. Não estamos apresentando, portanto, um Direito que se encontra consolidado, um Direito que não há mais discussão doutrinária quanto à sua existência ou não. E perceber as etapas desse estudo é importante também para que possamos amadurecer a própria questão que envolve um Direito em Construção. Quando nós pensamos no Direito do Trabalho, muitos anos atrás, será que, quando tivemos a Revolução Industrial, será que, quando surge o chamado Direito Sindical, nós imaginaríamos, no ponto de vista da linha do tempo, da história, que lá atrás nós chamaríamos o que hoje temos como consolidado, Direito do Trabalho, já naquele tempo? Imaginar essas discussões na linha do tempo são necessárias para que a gente também reflita sobre o dinamismo que nós temos nas relações sociais. Tem uma tirinha que eu gosto muito na internet que mostra como era a educação em 1909 e, depois, como é a educação nos tempos atuais. Lá atrás, vemos professora e família cobrando do aluno o resultado do seu bom aproveitamento escolar. E, nos tempos atuais, vemos família e alunos cobrando da professora o resultado. Certa vez, quando advogava para um órgão sindical, um dirigente me contou a seguinte história, que um pai havia chegado no seu gabinete e perguntado para ele por que meu filho foi constrangido? Como assim seu filho foi constrangido? No boletim escolar dele tem notas vermelhas. O pai cobrava do diretor da escola aquele resultado, nota vermelha, obtido pelo filho, transferindo exclusivamente para a instituição de ensino a responsabilidade quanto ao resultado, como se a família já não tivesse mais nenhuma obrigação em relação a esse tema. Percebam, portanto, que o tempo todo nós estamos sendo provocados a uma mudança na nossa sociedade e pensar nessa mudança que vem acontecendo ao longo dos anos nos leva a também ter a necessidade de pensar como que esses novos direitos que vão surgindo começam, então, a ser sistematizados, examinados, para que a gente possa também responder aos anseios da sociedade. Numa tirinha publicada no jornal Washington Post no ano de 1998 e anos depois publicada aqui no jornal O Globo sobre o título Non-Sector, apresentava a seguinte cena. Uma sala de aula, a mesa da professora, a professora sentada, a turma à sua frente e do lado um advogado e um pequeno aluno. No quadro negro estava escrito tema da redação, o que fiz nas férias. E o advogado dizia essa tarefa viola os direitos constitucionais do meu cliente à privacidade, mas estamos dispostos a um acordo por uma indenização razoável. O que pode parecer uma piada é, na realidade, fruto também da mudança de paradigma nas relações família e escola. Essas, em particular, na nossa terceira aula, nós vamos abordar com maior profundidade sobre o tema da judicialização da educação. Enfim, acho que já é hora de chamarmos a primeira pergunta dos nossos telespectadores. Olá, professor, meu nome é Daniel Reis. Eu gostaria de saber quais os elementos afirmadores da autonomia do direito educacional? Muito bem. Essa é uma questão muito interessante. Perguntar sobre os elementos afirmadores da autonomia do direito educacional nos leva a alguns recortes que a doutrina vem fazendo em relação a esse assunto. Vamos agora, com base na obra do professor Nelson Joaquim, fazer algumas reflexões acerca desse tema. Acompanhe, por favor. Para o professor Nelson Joaquim, o conceito de autonomia dos diversos ramos do direito é relativo, pois os diferentes setores da ciência jurídica estão relacionados entre si, estabelecendo um nexo de interdependência que igualmente configura-se no círculo maior das ciências sociais. Pelos princípios e institutos próprios que possuem cada um desses setores do direito, ou pelo menos pelo desenvolvimento especial que dão a princípios e institutos do direito em geral, é possível afirmar a respectiva autonomia. Para o professor Nelson, ele destaca, como muitos outros doutrinadores da área do direito, três elementos que efetivamente caracterizam a autonomia de uma disciplina. se a disciplina é bastante ampla para merecer um estudo adequado e especial, contiver doutrinas homogêneas dominadas por conceitos gerais comuns e distintos dos conceitos informadores de outras disciplinas, e possuir método próprio, isto é, utilizar procedimentos especiais para o conhecimento das verdades que constituem o objeto de suas investigações. Na atualidade, configura-se um esforço insistente na necessidade de um direito educacional, que se eleve da mera legislação de ensino já estruturada e validada no sistema educacional, para a construção jurídica e doutrinária da educação, visto que, desde a década de 1970, está a merecer um tratamento científico por parte da dogmática jurídica. Pois bem, essa é a explicação do professor André Trindade na obra Direito Educacional em relação ao tema Autonomia do Direito Educacional. Evidentemente, quando estamos trabalhando no recorte da autonomia do Direito Educacional, sabemos que vamos sofrer muitas críticas ainda. Para muitos, esse direito ainda não é um direito consolidado, como eu expliquei inicialmente. Mas vejamos, temos um campo próprio de estudo? A minha resposta é sim, temos um campo próprio de estudo. Não podemos esquecer que a regulamentação específica das questões educacionais que envolvem o dia a dia dos estudantes desse país, elas encontram a sua normatização por intermédio dos conselhos de educação, o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais de educação e os conselhos municipais. Evidentemente, para quem não está habituado às questões do dia a dia das escolas, efetivamente, essa é uma questão que se faz nova. Mas vamos para um caso que leve a uma questão real, que a gente possa demonstrar a preocupação que muitas vezes os operadores do direito têm em relação ao recorte específico do dia a dia da educação. Anos atrás, uma instituição de ensino recebeu um mandado de citação para responder a uma ação indenizatória. Essa ação indenizatória, ela versava sobre a seguinte questão, uma atividade que havia sido feita em sala envolvendo o tema numerologia teria, segundo a narrativa dos autores, despertado no estudante, então, com em torno de seis anos de idade, uma curiosidade de realizar aquela atividade e descobrir a associação do seu nome com um determinado número. Segundo a narrativa da mãe, a partir daquela atividade, o estudante passou a ficar com depressão, chegou ao ponto de numa construção em que estava sendo feita a casa dessa família dizer para seus pais, esse seria um excelente lugar para eu me suicidar. Imaginem a situação dessa família, imaginem agora que elas entram com uma ação, essas pessoas entram com uma ação indenizatória argumentando que essa atividade foi levada para a sala de aula sem o devido cuidado e que essa atividade foi a responsável por deflagrar um processo de depressão com tentativa de suicídio do filho e no ano de 2003, acreditem, pediram 45 mil reais de indenização ação como forma de ajudar a escola. Como forma de ajudar a escola para não levar ao efetivo julgamento. Pois bem, na contestação dessa ação, o que foi feito? Primeiro, foi apresentado o recorte constitucional da educação brasileira. Em que contexto ela está situada? depois a lei de diretriz e base da educação nacional. Depois, os parâmetros curriculares nacionais para atividade matemática. Mas vamos entender melhor esse problema. Recordem-se que no início eu falei esse é um assunto que envolve um pedido de indenização. Era uma atividade que versava sobre numerologia. O que ficou faltando contar nessa história? Ficou faltando contar nessa história que antes do início do ano letivo a coordenadora de matemática a coordenadora geral de matemática da instituição de ensino reuniu todos os professores e fez o seguinte desafio. Primeiro, apresentou um texto em que era feita uma reflexão sobre a questão dos números na vida das pessoas. Você já reparou que desde o momento que você nasce você recebe um número? A certidão de nascimento carteira de identidade carteira de habilitação CPF título de eleitor certidão de óbito sempre há um número na sua vida mas a reflexão era você não é um número ora se você não é um número a professora levou então os professores daquela instituição uma segunda reflexão agora do Rubem Alves e o texto provocava a uma reflexão quanto às relações entre os seres humanos exatamente porque nós seres humanos precisamos nos relacionar melhor para além dos números com mais amor bem esses eram textos de provocação antes do semestre letivo a professora responsável pela disciplina fez então com base nos parâmetros curriculares nacionais de matemática uma separação em relação aos diversos tipos de emprego dos números os números para os pitagóricos os números na antiguidade a mística do número 7 o número 13 e numa das aulas levou um texto sobre numerologia portanto a atividade estava devidamente contextualizada no trabalho pedagógico mas vejam esse trabalho pedagógico não se faz pela vontade exclusiva da professora na sala de aula ao contrário quando pensamos num trabalho pedagógico aquele que é realizado pela instituição de ensino no seu dia a dia há todo um trabalho anterior de formulação de preparação das aulas de organização dos semestres e dos anos letivos dependendo do segmento que você estiver trabalhando e esse o diferencial que essa família não entendeu quando levou o recorte isoladamente para tentar justificar que aquela situação era causada pela atividade em sala será que podemos de fato responsabilizar uma instituição de ensino por essa atividade e o que faz um advogado nessa hora um advogado especializado na área do direito educacional ele contextualiza como está a estrutura dessa educação no país ele faz amarração a partir da constituição passando pela lei de diretriz e bases passando pelos parâmetros curriculares nacionais que são indicadores para os profissionais da educação mesmo no caso específico da matemática impõe-se também observar os parâmetros curriculares para a área de matemática e acreditem tais parâmetros desafiam os profissionais da educação que atuam na área da matemática a prepararem seus alunos para as diversas formas de aplicação dos números em nossa sociedade quem de nós nunca passou numa banca de revista e lá encontrou uma revista falando sobre astrologia numerologia e outros tantos tipos de assuntos que fazem parte do nosso cotidiano entender essa dinâmica que envolve a sala de aula e o mundo real é também romper muitas vezes com uma visão distorcida do que seja educação pensar na realidade que temos que estar preparando os nossos alunos para a vida real e essa reflexão foi uma reflexão feita e levada ao conhecimento do juiz da causa não podemos portanto trabalhar as questões educacionais exclusivamente sob a perspectiva do eu acho é preciso mais um pouco é preciso aprofundar um conhecimento específico nessa temática e ao levar a questão com esse enquadramento o juiz se vê provocado a designar uma perícia uma perícia para examinar se naquele caso concreto aquele aluno de fato tinha uma situação causada de depressão ou de desejo de morrer a partir da situação vivenciada na sala de aula perícia designada uma mestre em educação professora da universidade federal fluminense duas psicólogas e duas assistentes sociais vocês acham que a família concordou com a perícia vocês acreditam realmente que aquele aluno foi submetido às entrevistas não foi não foi e isso foi determinante para que tanto o ministério público opinasse pela improcedência da ação quanto para que o juiz formasse a sua convicção a ação foi julgada improcedente houve recurso em segunda instância novamente o ministério público opinou pela improcedência foi novamente pelo colegiado julgada sendo rejeitado o recurso dos autores e eles tentaram ainda recurso especial dirigido ao superior tribunal de justiça e recurso extraordinário dirigido ao supremo tribunal federal ambos inadmitidos o que que essa história nos traz de positivo para a reflexão da importância do estudo do direito educacional essa história nos traz para uma visão prática de como conhecer efetivamente como está organizada a estrutura educacional brasileira de que maneira direito e educação estão dialogando permanentemente nos auxilia a formação de profissionais aptos e esse também será o tema do nosso quinto encontro para atuarem nesse nicho de mercado de trabalho ou você acredita que todos os advogados do nosso dia a dia juízes promotores dominam os pormenores da legislação educacional brasileira é claro que não e exatamente por essa razão no caso que eu lhes conto foi designada a perícia e quando um juiz designa uma perícia ele está na realidade determinando que a questão técnica que é envolvida seja pelo perito de sua confiança examinada mas vamos complicar mas vamos complicar um pouco mais essa história imaginem que esse perito designado ele ao chegar na escola não tivesse feito a pergunta que fez e eu ainda não contei para vocês qual foi a pergunta que ele fez a primeira pergunta que ele fez ao chegar na secretaria da escola ele perguntou assim os professores participaram da elaboração do projeto político-pedagógico dessa instituição de ensino vejam a visão dessa profissional professora da Universidade Federal Fluminense ela indaga se numa escola particular os professores participaram da elaboração do projeto político-pedagógico bem duas questões são necessárias para você entender a importância dessa pergunta a primeira o que é um projeto político-pedagógico e a segunda qual a relação então da participação de um profissional professor de uma escola particular na elaboração desse projeto e qual é essa realidade na escola pública pois bem vamos à primeira questão projeto político-pedagógico de uma maneira muito simples e objetiva projeto projeta para adiante é político porque ele expressa o compromisso que a instituição de ensino tem na formação desse aluno e é pedagógico porque ele vai demonstrar os instrumentos que a didática vai apresentar para a realização da atividade educacional o projeto político-pedagógico é então a alma da escola é a diretriz de trabalho daquela instituição de ensino e os professores os professores das escolas públicas eles obrigatoriamente devem participar da elaboração do projeto político-pedagógico é o que diz a lei diretriz e bases da educação nacional mas na escola particular a LDB não dá essa diretriz de maneira fechada portanto o que a gente vê na prática é que muitas instituições de ensino particulares os professores de fato não participam muitas vezes eles não conhecem a fundo o seu projeto pedagógico daí a importância de na preparação para cada ano letivo as instituições de ensino trabalharem com seus docentes o conteúdo específico dos seus projetos as suas diretrizes de trabalho isso foi o que foi realizado pela instituição de ensino que acabou vencedora da ação pois bem acho que já está na hora de chamarmos a segunda pergunta do nosso saber direito vamos vê-la Olá professor meu nome é Caleb eu queria saber como a doutrina apresenta o conceito de direito educacional muito bem Caleb a doutrina apresenta como um direito ainda em construção bem vamos agora trabalhar novamente com uma obra que vem sendo referência nesse assunto a obra do professor Nelson Joaquim direito educacional brasileiro me acompanhe por favor professor Nelson destaca que para Renato Alberto Teodoro Didio o direito educacional é o conjunto de normas princípios leis e regulamentos que versam sobre as relações de alunos professores administradores especialistas e técnicos enquanto envolvidos mediata ou imediatamente no processo ensino-aprendizagem o conceito direito educacional para o professor Edivaldo Boaventura está assim definido direito educacional é um conjunto de normas princípios e doutrinas que disciplinam a proteção das relações entre alunos professores escolas famílias e poderes públicos numa situação formal de aprendizagem por fim o conceito de direito educacional elaborado pelo mestre em direito Nelson Joaquim apresenta-se da seguinte maneira conjunto de normas princípios institutos juiz pedagógicos procedimentos e regulamentos que orientam e disciplinam as relações entre alunos e ou responsáveis professores administradores educacionais diretores de escolas gestores gestores educacionais estabelecimentos de ensino e o poder público enquanto envolvidos diretamente ou indiretamente no processo de ensino aprendizagem bem como investiga as interfaces com os outros ramos da ciência jurídica e do conhecimento como vimos o conceito de direito educacional envolve os diversos sujeitos que estão envolvidos efetivamente no dia a dia da relação ensino-aprendizagem pais ou responsáveis que contratam instituições de ensino para que por intermédio dos diversos sujeitos que nela trabalham desenvolvam conjuntamente a atividade do serviço de educação escolar evidentemente estamos falando de relações que são dinâmicas que são travadas com diversos sujeitos com relações muitas vezes triangulares professor aluno direção coordenador professor família reparem que muitas vezes essas relações vão fazendo que a engrenagem possa colocar no campo do contato do exercício direto em diferentes momentos sujeitos do direito educacional vejamos portanto que nós como apresentamos até aqui estamos trabalhando com um direito absolutamente dinâmico que desperta em cada um de nós do momento que temos que escolher a escolha escolher a escolha ficou ótimo das escolas dos nossos filhos nós tenhamos que fazer opções de vida o que faz com que você tenha que decidir por essa ou por aquela escola vamos pensar melhor nesse assunto adorei escolher a escolha imagine o seguinte você quando escolhe a escola do seu filho você vai escolher a escola pelo valor da mensalidade escolar você escolhe porque deseja que a educação seja prestada pelo Estado ou você entende que a escola particular pode desenvolver um trabalho melhor a sua opção quando vai determinar a escolha da escola do seu filho tem fundo religioso você prefere uma escola laica ou uma escola confissional eu não contei para vocês mas ainda agora quando eu falava do caso da numerologia um dos argumentos utilizados pela mãe ao entrar com a ação foi dizer que aquele conteúdo não poderia ser trabalhado porque ele era contrário a opção religiosa da família o que não foi dito também é que aquela escola era uma escola laica então vejam como essas questões que muitas vezes passam desapercebidas na hora que estamos escolhendo a escola do filho elas são de vital importância para a dinâmica dessa relação que vai acontecer depois e quando eu digo da dinâmica estou dizendo da boa relação que envolve família e profissionais de educação porque imagine que você por razão de convicção religiosa deseja um determinado recorte de estudo naquela instituição de ensino que tenha como base os dogmas da sua religião então você deve buscar uma escola confissional porque numa escola laica essa criança esse aluno esse adolescente ele pode estar envolvido em trabalhos que envolvam a diversidade religiosa brasileira vejam como essa questão é curiosa outro ponto que eu não contei para vocês é que esse aluno sai de uma determinada instituição de ensino depois desse conflito de interesses que resultou numa ação indenizatória e se transfere para outra instituição de ensino na mesma cidade e o que aconteceu o diretor dessa outra instituição de ensino sabedor dessa ação que já acontecia liga para o advogado e pergunta o seguinte esse aluno veio para a minha escola na primeira semana de aula no desenvolvimento da atividade educacional os alunos tiveram que se organizar em grupos para falarem das diversas religiões do Brasil e esse aluno escolheu falar das religiões com a matriz afro-brasileira o que que eu faço será que esses pais vão processar a escola vejam o grau de dificuldade que uma questão de escolha do tipo de escola pode resultar depois quando estamos pensando na relação que vai se desenvolver na dinâmica do dia a dia pois bem nesse caso concretamente a orientação foi se o aluno escolheu por sua livre vontade vamos deixar a atividade se desenvolver de forma regular e vamos observar se a família vai novamente numa escola laica fazer uma discussão que tenha origem na sua convicção religiosa para nossa felicidade o ano letivo na segunda instituição de ensino acabou bem sem nenhuma ação e o aluno fez o seu trabalho pois bem vejam que o tema direito educacional ele é instigante ele provoca no nosso dia a dia de trabalho nós profissionais que diariamente trabalhamos com os professores com os coordenadores as situações muitas vezes mais esdrúxulas e que para quem está no dia a dia fora da escola muitas vezes não percebem os pequenos problemas que acabam por acontecer vamos dar um outro exemplo vamos pensar aqui numa outra situação que tem acontecido que envolva essa dinâmica família escola relações por ela travadas uma mãe telefona para a escola e pede autorização para que no dia de sábado quando iria acontecer um campeonato de futebol de salão portanto atividade extracurricular que ela pudesse levar um bolinho para cantar parabéns para o seu filho entenderam? dia de sábado campeonato de futebol de salão a mãe pede para a direção posso levar um bolinho para cantar parabéns para o meu filho a diretora da escola lembrou a mãe que todas as atividades da instituição de ensino elas tinham um propósito na formação do educando entre os propósitos estava a própria observância do regime educacional relacionado à disciplina escolar no regramento daquela instituição de ensino as comemorações eram feitas em sala de aula no último na última semana de cada vez envolvendo exclusivamente os alunos porque era um momento de socialização dos alunos de confraternização e também de proporcionar igualdade de condições para a realização desse tipo de festejo em escola bem é importante destacar que para muitas famílias isso é uma bobagem tem família que acha que pode chegar na escola mandar garçom mandar cama elástica mandar palhacinho mandar mágico e não entende que a escola necessita ter o seu funcionamento adequado para todas as crianças todos os adolescentes que ali estão envolvidos pois bem vamos voltar ao caso concreto o caso do bolinho o que que essa mãe então pede posso levar um bolinho a diretora vai e diz assim não mãe não pode a regra da escola é clara não pode descumprir a regra e a mãe insiste e a mãe insiste e a diretora lá pelas tantas autoriza em caráter excepcional levar o bolinho você que vai trabalhar com direito educacional daqui a um tempo eu já digo logo cuidado com as exceções toda vez que você abre uma exceção numa regra de funcionamento numa instituição de ensino você abre um precedente perigoso para que muitas outras situações possam advir e muitas delas vão desaguar no judiciário nós vamos ver isso com mais profundidade no nosso terceiro encontro falando sobre a judicialização da educação mas vamos voltar ao caso a mãe teve autorização levou o bolinho o que aconteceu no sábado no sábado toca o telefone na escola por volta de umas 10 da manhã é aí que vai ter hoje a festa do fulaninho como? não hoje aqui tem um campeonato de futebol de salão não mas a mãe do fulaninho disse que hoje tinha uma festa aí não não aqui hoje tem uma atividade extra classe campeonato de futebol de salão etc tal fulano vai até jogar também coisa e tal esclarecimento dado telefona para a mãe mãe ligaram agora para a gente aqui e disseram que se aqui hoje ia ter uma festa etc e tal e nós autorizamos que a senhora trouxesse um bolinho o que que a mãe disse? o que que a mãe disse? a mãe disse o seguinte você está pensando que bolinho para mim essas festinhas de escola bolinho para mim tem que ter cama elástica sorvete refrigerante olha a confusão armada a diretora foi e disse mas não foi isso que foi autorizado foi autorizado tão somente o bolinho impasse criado conflito de interesses em curso a escola se posiciona não pode trazer o bolinho que foi o que foi autorizado nada além disso pois bem a criança vai para a atividade participa do hasteamento à bandeira naquele momento tudo funciona joga o campeonato no final canta-se parabéns tudo registrado com fotos crianças felizes mas vocês pensam que essa história terminou? terminou não duas semanas depois essa criança retirada da escola a mãe entra com uma ação judicial e diz para o juiz o seguinte que a festa que ela havia planejado preparado com todo carinho havia sido frustrada pela intransigência da direção da instituição de ensino a mãe opta por transferir seu filho para outra escola compra material escolar novo uniforme e pede então uma indenização pelos danos materiais e pelos danos morais que ela alega ter sofrido essa ação foi julgada em procedente a primeira pergunta que o advogado fez na sua contestação escola é casa de festa essa reflexão ela se presta para a gente parar e verificar o seguinte trabalhar com a educação trabalhar com a interface direito e educação desafia para cada um de nós operadores do direito operadores da atividade educacional bom senso e isso é fundamental quando nós estamos pensando em duas áreas de conhecimento que necessitam dialogar entre si e com um recorte que eu costumo dizer interdisciplinar nós vamos falar um pouco mais desse assunto no nosso segundo encontro bem acho que estamos chegando ao final de mais um bloco e é hora de escutarmos a nossa terceira pergunta vamos vê-la olá professor meu nome é Felipe Rodrigues eu gostaria de saber quais as ligações entre o direito educacional e os demais ramos da ciência jurídica e do conhecimento em geral poxa Felipe Rodrigues essa sua pergunta é muito interessante porque quando a gente entra em qualquer disciplina quando está fazendo curso de direito os professores normalmente começam a trabalhar com a gente as relações que aquela disciplina estudada tem com as demais e isso acontece todo início de semestre não é verdade mas e com direito educacional que a gente ainda não vê com regularidade nas instituições de ensino bem aí a gente tem que trabalhar com a doutrina tem que trabalhar com o que tem sido feito pelas disciplinas quando a matéria é tratada em cursos de pós-graduação ou mesmo com disciplinas optativas vamos agora então acompanhar um pouco do que a doutrina vem trabalhando em relação a esse assunto ok pensando na interface do direito educacional com o direito internacional podemos observar que na declaração universal dos direitos do homem de 48 na declaração universal dos direitos da criança de 59 em diversas declarações e tratados outras convenções como exemplos nós temos a educação como objeto de preocupação para a própria humanidade pensando já no cenário do direito educacional se relacionando com o direito constitucional vamos começar pensando nos fundamentos da república já no artigo primeiro da constituição nós vamos encontrar em que base em que alicerces a nossa constituição o nosso estado brasileiro está colocado são fundamentos da república entre outros a dignidade da pessoa humana quando nós pensamos na dignidade da pessoa humana nós temos que nos preocupar evidentemente com diversos fatores um deles para a obtenção da vida digna é que esse ser humano ele tenha acesso à educação nós vamos perceber a educação como um direito e quando observamos os próprios objetivos traçados no comando constitucional em relação à questão educacional vamos ver a importância para a formação desse sujeito para o exercício da cidadania e a cidadania é outro dos fundamentos da nossa república bem vamos pensar agora ainda na relação do direito educacional com o direito constitucional no artigo terceiro da constituição encontramos os objetivos fundamentais da república federativa do brasil aqueles objetivos que o professor zé afonso da silva destaca como normas de conteúdo programático metas que nós precisamos alcançar vamos pensar de que maneira a educação pode auxiliar para o alcance dessas metas construir uma sociedade livre justa e solidária promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo idade e quaisquer outras formas de discriminação a garantia do desenvolvimento nacional são apenas alguns dos exemplos que nós poderíamos citar com relação direta com a educação ou nós vamos pensar que a educação não se presta para fazer com que esse sujeito em formação que no recorte do estatuto da criança e do adolescente tão importante que vem no ano de 1990 e vamos trabalhar sobre esse assunto também aqui nos nossos encontros veio demonstrar a mudança de paradigma no Brasil fazendo com que em 1988 a política integral de proteção à criança que desde a década de 50 já dominava a comunidade internacional fosse finalmente recepcionada no texto constitucional a nossa constituição brasileira que em outubro comemora 25 anos ela traz uma ruptura importantíssima ao criar esse novo estado a política de proteção à criança a política integral de proteção à criança está lá assegurada e essa percepção também é muito importante quando pensamos que a partir de então no ano de 1990 com o estatuto da criança do adolescente nós vamos passar a observar crianças e adolescentes como seres humanos em formação sujeitos de direito mas não vamos adiantar todos os assuntos dos nossos encontros nessa primeira aula quando pensamos nesse recorte especificamente o que eu quero destacar antigamente você não imaginava que um aluno pudesse discutir com o professor qual o critério que ele utilizou na avaliação você imaginava isso não com certeza não se nós pegarmos por exemplo a obra de Felipe Arriê e pensarmos na história social da família vamos observar que o primeiro contato da educação numa sociedade distante de outrora era que as crianças eram apresentadas à educação por intermédio da palmatória num modelo de educação forjado pelos seus preceptores naquele momento o castigo físico não só era admitido como era incentivado porque a criança não estava no mesmo plano dos adultos vejam quantos anos na realidade se passaram até que nós tivéssemos na realidade brasileira a mudança de paradigma pensar sobre esses assuntos é pensar também sobre a importância de que o direito consiga acompanhar todo um contexto de mudanças sociais que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos ao longo da nossa história quando pensamos especificamente nos 25 anos da constituição pensamos que é um momento de fazer uma outra reflexão nesse sentido também voltando então aqui comigo ainda no recorte do direito educacional com o direito constitucional vamos observar a educação como um direito social lá no artigo 6º vamos observar no artigo 22 no inciso 24 a competência privativa para legislar sobre a matéria a competência concorrente estabelecida no artigo 26 9 envolvendo educação cultura ensino e desporto e vamos ver as especificações a partir do artigo 205 até o 214 relacionadas à educação no cenário brasileiro pensando na educação no direito educacional ainda se relacionando com as outras disciplinas vamos agora para uma rápida pincelada para cada um dos outros exemplos que nós poderíamos citar a relação do direito educacional com o direito administrativo com recorte específico da responsabilidade administrativa vamos pensar nos profissionais da educação como servidores públicos que não podem por exemplo se ausentar do trabalho sem a plena justificativa o prévio conhecimento do seu superior reparem que é um diálogo importante porque guarda relação também com a própria finalidade do desenvolvimento da atividade de educação escolar vejamos por exemplo o direito educacional com a sua relação no campo do direito civil trabalhando a questão de contratos a questão de responsabilidade civil vamos pensar no direito educacional com o direito penal vamos lembrar por exemplo que não matricular o filho em idade escolar na escola constitui crime de abandono educacional vamos pensar também com uma relação levada agora já para o campo do direito da criança e do adolescente com o recorte com o direito penal que nós temos situações também previstas e tipificadas como atos infracionais muitas delas que vão estar acontecendo no dia a dia das instituições de ensino o direito educacional por exemplo com o direito tributário vamos em relação a esse assunto direito tributário tomar como exemplo uma questão que dominou os debates que foram levados ao nosso judiciário no ano de 1996 com a edição da lei 9.317 que criou o simples o que é o simples? o simples naquela época era o sistema integrado de recolhimento de impostos e contribuições destinados às microempresas e empresas de pequeno porte naquele momento criou-se uma vedação no artigo 9º no inciso 13 em que se dizia que as pessoas jurídicas que exercessem atividade entre outras exemplificadas de professor não poderiam optar pelo regime diferenciado mais favorável o que significava naquela época em 1996 97 98 optar pelo simples para as pequenas instituições de ensino significava a redução em 70% da carga tributária muitas pessoas acham que todas as escolas tem benefícios fiscais isso não é verdade as instituições da rede particular em sua franca maioria não tem qualquer tipo de benefício então ingressar no simples era também uma possibilidade única um caminho necessário para sua sobrevivência para que ela pudesse ter competitividade com as escolas que trabalhavam com benefícios vejam meus caros como são temas que acabam sendo muitas vezes levados ao judiciário direito do trabalho traz na CLT no artigo 317 disposições específicas relacionadas aos professores no campo do direito processual temos a possibilidade de ações pelo rito sumário envolvendo a questão educacional já falamos aqui em alguns exemplos relacionados ao direito do consumidor e vamos também observar que a legislação aplicável às instituições de ensino particulares trazem uma série de garantias em relação a esses legítimos direitos assegurados especialmente no campo da publicidade do conhecimento prévio das regras de contratação do valor das especificidades do serviço que vai ser realizado para fechar vamos falar da questão ambiental a questão ambiental é tão importante que nesse mesmo cenário dos últimos 25 anos também ganhou no plano do nosso direito brasileiro um crescimento fantástico hoje vários professores escrevem lecionam trabalham a disciplina de direito ambiental e não apenas no curso direito mas também com seu recorte para a área da educação e para várias outras áreas do conhecimento afinal a questão da sustentabilidade faz parte do nosso dia a dia meus caros estamos chegando ao final do nosso primeiro encontro hoje fizemos aqui um apanhado geral no estado da arte envolvendo o direito educacional espero que vocês tenham gostado e que acompanhem conosco os próximos quatro programas em que vamos estar dissecando diversos temas relacionados ao direito educacional e dialogando com outras áreas do nosso direito brasileiro muito obrigado e até a próxima tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e até a próxima